Malandro hoje é dia de acabar com famílias. Me desafiaram a roubar um filhote de uma família que mora ao topo de la montanha. E ele como um bom ladrão vou fazer isso com certeza. Ele me chama El Miguel, o tigre ladrão. Eu sou meio que o tigre misturado com o solvado, só que dá neve. Eu consigo me camuflar bem nessa sociedade, então por isso que eles me contratam para vender ônibus e muitas mais coisas. Então, ele ama o meu trabalho, eu tive que sequestrar, roubar, coisas do tipo por lá território de gelo. Como eu tô com preguiça hoje, eu vou corretar de caminho pelo território das raposas. Espero que elas não estejam bravas comigo, que da última vez eu caçei confusão com elas. Oi raposas, tudo bem? Estão tranquilas comigo, então eu vou passar tranquila. Calma, eu tenho que subir aqui. Calma, ele... Calma, calma, calma. Calma, calma. É, ele tá meio complicado subir aqui, cara. Mas eu vou conseguir, senão eu não seria o melhor ladrão que tem lá no planeta de gelo. Quê era? Calma, eu tenho que fazer assalto. Mas tu tô atalhando o território de la raposita. Elas são minha amiga. Carma, raposita. Eu vou lhe ajudar, irmã. Nem precisa faltar minha ajuda. Ah, eu vim tentar lhe ajudar vocês, mas vocês não precisam lhe ajudar, né? Então lá vou indo novamente. Ah, tenham um bom dia. Acho que por aqui será mais fácil para subir. Acho que talvez, né? Ah, é. Que coisa mais fácil? Calma, me disseram que essa criança está muito bem protegida. Nossa. Vou tratar o cartel de shark para salvá-lo. Não! Sai, sai, shark. Sai, shark. Nossa. O shark é muito poderoso. Mas eu vou conseguir derrotar. Eu sou o grande ladrão que tem por aqui, não é? Eu não vou perder para um turbarãozinho, não. Ah, já foi. Ah, tem mais sharks? Ai, eu não vi esse. Carmo, 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 carmo. Eu vou derrotar na shark. Sai, shark. Pronto, shark eliminei. Já foi dois. Tem mais algum? Tem mais um no shark. O meu objetivo é chegar no topo da montanha. Não importa como, eu só tenho que sequestrar a criança. Este é o meu objetivo. Mamãe, eu tô sentindo que algo vai dar muito errado e eu tô correndo perigo, mamãe. Por favor, mamãe, me protege. Papai, me protege, papai, por favor, por favor. Eu tô correndo muito perigo, papai. Eu tô sentindo isso. Os meus poderes estão dizendo que alguém tá vindo atrás de mim, papai. Se alguém foi mandado, você tá vindo atrás de mim. Papai, por favor, me protege, papai. E acalme, filhinho. Vai dar tudo certo. Você vai ficar bem. Calma. Você tá sangrando? Ai, você não usa os seus poderes. Parem de usar agora. Se não você, você pode morrer sem seu poder. São só vocês. Ai, tanto nervoso. Parem de usar o poder agora. Filho, eu já lhe falei. Não usa o seu poder. Você só vai ter autorização e controle completo desse poder quando você for um adulto. Pare de tentar prever o futuro. Você tá cheio de guardas aqui pra te proteger e tem eu e sua mãe ainda, caso algo venha. Então não se preocupe. Nós iramos te... Nós vamos... Todos nós vamos te proteger. Não se preocupe. Ai, meu Deus, essa criança... Ai, ela não pode usar esse poder senão ela pode morrer a qualquer momento. Eu como pai eu tenho que o proteger. O meu filho é o herdeiro do reino do Cielo. E eu tenho que proteger ele de qualquer jeito. Guardas, fiquem alerta. Ele viu o futuro e algo está prestes a acontecer. Então, fiquem alertas. O que vai fazer? Sai daqui. Sai daqui. Eu tenho que me atacar, seu maledito. Sai, Shark. Shark. Sai de perto de mim, Shark. Sai daqui, Shark. Sai, Shark. Ai, Shark é muito louco. Quase me elimina pelas costas. Shark pilantra. Caraca com ele que eu vou subir isto. É muito complicado, mas eu vou conseguir. Minha solidão é minha solidão comprida. Com esse grito do gelo. Meu irmão, mas isso aqui está muito complicado. Chegar lá em cima não é um verdadeiro desafio. Ali cara, eu tenho que enfrentar você de um jeito ou de outro. Então vamos logo começar a festa, irmão. Não estou com muita paciência e eu tenho muito trabalho para fazer, tá entendendo? Então vamos logo adiantar o processo, tá bom, irmão? Ai, cara, ai, cara. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Esas criaturas são muito poderosas. Um, ele já foi. Dos já foi. Pronto, irmão. Não, não. Tá que me dá para ver. É a papa. Olha, a papa. Não sei. Calma. Não sei. Calma. Probabilmente por cá você guarda. Será que consegui pelas costas? Hermanos. A vocal. Olá. A papa e a mamã. E a títona no meio de mamã e a papa. Ai, cara. Se fica alteloso. Calma. Ai, calma, calma, calma. Tem maco, sali. Nossa, tem dois macos. Se eu sequestrar por daqui seria mais fácil, né? Só pegar e sair correndo. Ai, ai. Nossa, tem dois magos e uma criatura mostrou-se. Ui, cara, não me viram ainda, não me viram ainda. Tá de boa. Tem que dar o jeito de sequestrar essa criança. Papai. Pera, papai. Ele já chegou aqui, papai. Pelo que eu vi no futuro, se eu não me entregar para ele agora, papai, ele vai matar todo mundo. Eu não posso deixar que isso aconteça com vocês. Então, papai, eu vou me entregar para o tigre. Eu tenho que ir com essa dor, papai. Se não, ele vai matar você e a mamãe. Todos os guardas. Os de lá de baixo, eles já mataram todos. Agora, se eu não vou não fazer nada, vocês aqui irão morrer também. Papai. Tia, mãe. Vamos logo, seu tigre. Não machuque ninguém. Eu não vou resistir. Você vem atrás de mim, não é? Você foi contratado para isso. Então, vamos embora. Eu não quero que nenhum meu familiar se machuque por minha culpa. Olá. Mas, mas... O que é que aconteceu aqui? Esta criança é o primeiro futuro. Ah, ele tá bom. Vocês tiveram a vida poupada para a criança. Por a noite. Boa tarde. Como o meu patrão tratou a sua criança. Se você quer me contratar depois de entregar a criança para o meu patrão. Eu le aceito o serviço com bom grado. Agora, criança me siga que você tem que ir para um lugar muito importante. Vamos, amigo. Vamos, vamos. Que eu tenho que entregar para o meu patrão. Se não, meu patrão ficará bravo e não irá me pagar. Eu faço todas as coisas por dinheiro. Nada mais vale do que o dinheiro. Tá entendendo? Vamos, criança. Dá até pena porque você é simples uma criança, né? Mas, se você foi alvo de minha contratação, eu não tô nem aí porque você seja. Pronto, ele é leopardo. Está entregue a meu patrão. Meu patrão só quer o meu pagamento. Esses caras aqui que eu pego, é? Sua encomenda está entregue com sucesso. Como que trouxe aqui por causa da raposinha? Eu não posso prever. Usar meus poderes totalmente ainda. Mas por que você me quer, dona raposa? Ela pode me responder pelo menos isso. Acho que ele já está liberado, né? Você não está liberado coisa nenhuma. Muito obrigado pelo serviço, mas eu tenho outro para você. Eu acho que ele não ofereceu resistência para mim, né? Ele previu sua chegada e se auto entregou. Muito bem, filhote. Tá aprendendo a utilizar seus poderes. Mas eu tenho que te ensinar muita coisa ainda. Por isso eu te trouxe até aqui. Pelo que tenha sido desse jeito, mas eu acho que seus pais não aceitariam se fosse de outro. E eu também não estou nele. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Andale, Tico. Me faça meu pagamento e me deixe ir embora. Eu tenho uma família para cuidar. Se mentira, eu não tenho família. Mas se você lhe quer meus serviços ainda, me diga pelo menos, Tico. Eu não tenho medo dos guardas não, tá? Eu acabo com esses guardas aqui agora porque você sabe que eu sou assim. Mas me diga, Tico, o que você quer comigo? Bate na bola aí, meu seu tigrezinho. Você pensa só porque eu tenho dois guardas quase que não sei me virar não. Vocês saberam que eu tenho super poderes igual essa criança. E igual você tem. Você não sabe disso ainda né, seu tigre. Você irá descobrir tudo a partir de agora. Você quer saber o que vai acontecer com o bebê leopardo e com o tigre assassino? Comenta aí embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta a traga parte 2. E é isso, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!